Os faróis do saber aqui em Curitiba estão com uma programação durante todo este mês voltada para as crianças. Vamos conversar então com a repórter Maria Guida que tem mais detalhes para a gente. Oi Guida, boa noite. Boa noite Giza, boa noite a todos. São atividades todas de graça e variam de acordo com cada farol do saber. Aqui ao meu lado está Cristiane Martins que é gerente dos faróis do saber aqui de Curitiba. Então são atividades especiais agora para esse mês das crianças. Isso, nesse mês de outubro temos uma programação especial devido ao dia das crianças, dia do professor, um mês com bastante datas, mês do outubro rosa, o câncer de mama, que também a gente tenta aliar a literatura a todas essas datas. Em especial ações culturais que reforçam então a importância aí da leitura e da literatura. São atividades bem variadas, né? Tem literatura, tem jogos, brincadeira, o que a gente pode resumir? Contações de história, rodas de conversa e de leitura, mediações de modo geral, jogos, brincadeiras e oficinas. E isso tudo é de graça? Tem quem se inscrever? Como é que faz para participar? É gratuito, não há necessidade de inscrição. Então o mais importante é você saber o que você quer participar e ir diretamente ao local onde você quer fazer essa interação, essa ação cultural, essa atividade. Tem dias da semana e também nos fins de semana. Quem quiser verificar, onde é que procura isso? A programação é de segunda a sábado e essa programação está no site da secretaria que está já descrito. E toda a programação mensal, não somente de outubro, nós temos lá colocadas mês a mês. Então é só se organizar e acessar o site que você fica sabendo quais são essas ações nesses nove faróis em praça e as três bibliotecas temáticas, a da Praça do Japão, a Biblioteca Idohanda, a Casa Encantada no Bosque e o Memorial Árabe ali em frente ao passeio público Memorial Árabe de Branca, Linho de Branca. É importante a gente salientar que projetos como esse são bem interessantes para atrair o público, mas o Farol de Saber está sempre aberto com um projeto bem bacana de incentivar a leitura. Sempre esse é o nosso maior objetivo, o incentivo à leitura, à literatura, às ações culturais de um modo geral. A todo o público, desde os menores até idosos. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então se você quiser participar dessas atividades especiais para as crianças nos Farol de Saber aqui de Curitiba, você pode acessar o site educação.curitiba.pr.gov.br. É com você, Gizá.